O desemprego tem feito a população buscar alternativas para garantir uma renda e com a crise as ruas da cidade estão cada vez mais tomadas de vendedores e não faltam estratégias para conquistar os clientes e garantir o sustento. Quem tem o costume de passar pela região da avenida ACM ou da Pituba já deve ter encontrado com Alexandre. Sempre com um sorriso no rosto e duas caixas de morangos nas mãos, o vendedor trabalha de segunda a sábado vendendo a fruta para garantir o sustento. Eu estava sem emprego, aí comecei a vender em 2014, aí um dinheiro extra para a família, né, para sustentar a família, que dá para ganhar um bom de cada dia e honesto, digno. E olha que os morangos estão famosos. Alexandre já vendeu até para as cantoras baianas Daniela Mercury e Ivete Sangalo. A caixa custa seis reais e duas ele faz por dez, mas claro que tem conversa. Muita gente fica com desconfiança, mas aí você com carisma, com mercadoria de qualidade, você consegue vender sim, consegue levar o pão de cada dia para casa. Consegue tirar um dinheirinho? Consegue sim. Assim como ele, muita gente tem encontrado nas ruas uma forma de sobrevivência. O argentino Nicolas faz malabares com facas em uma sinaleira da avenida ACM. Quando o sinal fecha, ele faz um espetáculo para os motoristas e é com o dinheiro que ganha através da arte que ele tem conseguido pagar as contas. Alimentação, alugar, pagar serviços, comer. A correria que rola mais rápido, grana mais fácil. A crise econômica tem feito com que muitas pessoas encontrem dificuldades na hora de achar um emprego com carteira assinada. Para não ficar parado e sustentar a família, muitos têm entrado no mercado informal. Kleber é um exemplo. Ele ficou dois anos desempregado depois de sofrer um acidente. Sem conseguir um emprego formal, ele decidiu ir para as ruas vender balas e doces. Hoje, ele se vira com o dinheiro que ganha, trabalhando todos os dias, de sete da manhã até sete da noite. Estou aqui vencendo. Todo mês mando dinheiro de minha filha e estou vivendo disso. Come e bebo, sobrevive de baleiro. Se hoje eu não fosse baleiro, eu acho que eu estaria até passando fome. Porque a situação é essa. De acordo com o último levantamento do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 28,2% dos trabalhadores de Salvador atuam no mercado informal e por conta própria. Segundo este economista, esse número é uma consequência dos altos índices de desemprego. Quando você olha o ambiente econômico, o que é que você percebe? Apesar de a gente ter tido um crescimento no ano passado de algo próximo de 1% e ter uma previsão de crescimento peste ano em torno de 2, 2,5%, podendo chegar a 3%, mesmo assim a recuperação do emprego demora um pouco, o que leva muita gente ao subemprego, que é uma questão de sobrevivência. Você tem que ter uma forma de manter suas contas em dias e levar um certo conforto para a família.